Mas dá pra entender. What the fuck? Para e me dar susto, hein? Seriz. What the fuck? What the fuck? Clã? Time? What? Mano! Que que é isso? Hoje eu vou comer peixe! What? Mano! What the fuck? Eu juro pra vocês que isso aqui não é o meu. Eu tô louco! Pergunta, eu pergunto! What the fuck? Quando eu falo isso, eu sou louco! Eu sou louco! Não, eu sou louco! amor, eu sou louco! Eu sou louco! Oi pessoal! Eu sou louco!